A gente tem aí, pra que a gente consiga fazer a precificação, a diferença entre custo fixo e custo variável, que você precisa levar em consideração na hora de fazer a precificação do seu atendimento. Seja ele o atendimento de design simples e sobrancelhas, design com rena, design com tintura pra tingir os pelinhos brancos, seja um atendimento de microblending, um atendimento de micropigmentação, você precisa levar em consideração o custo fixo e o custo variável. E aí eu vou ensinar você como é que você vai entender e achar, né, encontrar o custo fixo que você possui. Então eu separei algumas informações aqui pra você, olha só. Entenda o seu custo fixo. Por que você precisa entender o seu custo fixo? Olha só, para fazer as contas sobre o seu custo fixo, você vai precisar somar todas as suas contas fixas, ou seja, todas aquelas contas que se repetem todos os meses, ok? Então, por exemplo, água, energia elétrica, internet, aluguel, qual o valor que você possui de custo fixo? Então você vai somar lá, água, energia elétrica, a internet que você paga, né, o wi-fi que você paga, o aluguel se você aluga algum espaço. Então esses custos, eles são fixos, eles acontecem todos os meses. É claro que de um mês pra outro você acaba tendo uma certa diferença. Muitas vezes a energia elétrica no mês que você trabalhou mais vai vir um pouco mais. Mas tira uma média de quanto você paga desse custo fixo pra você conseguir levantar esse valor. Do quanto todos os meses você precisa pagar as contas. Vamos supor que o seu custo fixo, juntando a energia elétrica, o aluguel que você paga da sua sala de atendimento, a água, o wi-fi e tudo mais, seja de 800 reais. Então todo mês você sabe que você tem esse custo fixo dentro dos seus atendimentos. É uma coisa que vai acontecer ao longo de todos os meses daquele ano. Já os custos variáveis, o próprio nome já diz, né, são custos que podem variar. Pode ser uma compra que você realizou em um mês, que seja diferente, né, muitas vezes você realizou a compra esse mês, mas mês que vem você não vai realizar aquela compra. Gastos inesperados. E também os custos variáveis de cada atendimento. Por quê? Porque um atendimento de design simples e sobrancelhas você vai ter um custo. Um atendimento de rena? Outro. Um atendimento com tintura? Outro. Um atendimento de micro? Outro. Por quê? Porque os materiais e produtos utilizados, assim como a quantidade desses materiais, são diferentes pra cada atendimento. Então nesse caso você precisa levar em consideração pra cada atendimento que você fizer, o custo que vai ter daquele atendimento.